É fim de noite, nossa estrela foi embora Seu olhar me diz agora, que eu vou embora também No fim de noite, nossas mãos se separaram Nossos rumos se trocaram Nunca mais eu vi você Eu, cada dia, toda noite eu sofri Numa estrela da manhã, eu me perdi É fim de noite, nossas mãos se separaram Nossos rumos se trocaram Nunca mais eu vi você Nossos rumos se separaram Eu, cada dia, toda noite eu sofri Nossos rumos se separaram Nossos rumos se separaram Nossos rumos se crusham Estrela da minha, eu me perdi.